Acreditando na vitória Há muitos sonhos que desejo realizar, entretanto preciso me preparar, estar pronto para nunca desistir e aos males da inveja e da cobiça resistir. São muitas as estradas a serem percorridas, muitos montes a serem escalados, todavia, com Deus e com Cristo ao meu lado, todas as minhas batalhas serão vencidas. Sim, há muitos sonhos que quero realizar, mas o primeiro deles é não perder a fé. Com ela serão ungidas as plantas dos meus pés e assim, passo a passo, cantando e acreditando na vitória, sei que a um glorioso destino irei chegar. Amém. 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 Amém.